Bem-vindos. Esta é a sessão da Câmara Municipal de Porto de Moura. O meu nome é Vítor Soutinho, sou geógrafo e represento a equipa de trabalho que implementou o sistema de monitorização do ordenamento do território com recurso às ferramentas disponibilizadas através da plataforma EGRI. Este é um projeto desenvolvido com a colaboração da empresa Pliu, na pessoa de Olga Prada, e da empresa Mashup, na pessoa de Telme Braz. A necessidade de desenvolver o projeto surge com a obrigatoriedade legal prevista no artigo 189 do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, que obriga à elaboração do relatório do Estado do Ordenamento do Território, incidindo, neste caso, sobre a primeira revisão do PDM de Porto de Moura, mais especificamente através da avaliação do desempenho das estratégias de planeamento nele definidas. A monitorização surge aqui como um elemento fundamental para alcançar tal objetivo. Segundo Batista e Silva, a monitorização é uma função de avaliação em contínuo do processo de planeamento, suscetível de autonomização, tendo como objetivo contribuir para tornar mais efetivo o processo de planeamento e os seus instrumentos, ou seja, monitorizar é avaliado dinamicamente as variáveis necessárias para um ponderado processo de planeamento. A base deste processo assenta no conceito de desenvolvimento sustentável, sendo essencial o envolvimento de todos os atores locais no processo de participação pública ativa na construção efetiva de todo o sistema de monitorização. Neste sentido, foram distribuídos questionários que, para além de contribuírem para a promoção da sensibilização da população para a importância do planeamento do território e da sua monitorização, visaram também obter um olhar sobre Porto de Moje de quem diariamente se sente e vive este território. A promoção da participação dos atores locais é importante, não apenas no que diz respeito à sua consulta ou auscultação, mas também ao nível do seu envolvimento no processo. Isto leva a que os mesmos tenham tendência a aderir mais facilmente às estratégias de ordenamento e, consequentemente, melhor as avaliem ao nível da obtenção de resultados. Promove-se, assim, uma identificação coletiva com o projeto de transformação do território. A análise dos questionários, em conjunto com outras abordagens, resultou na identificação dos domínios de avaliação que foram considerados no ciclo do processo de monitorização e o respectivo reote. Foram identificados domínios de avaliação abrangentes, desde a gestão urbanística até às áreas de exploração extrativa, passando por domínios como a ação social, os visitantes aos espaços turísticos, os transportes públicos, a ação social, as atividades económicas e outros que passaram a constituir o desafio para a equipa. E o desafio, a pergunta, passou a ser Como dinamizar este processo de forma a obter toda esta informação e garantir a sua atualização? Estabeleceu-se, assim, o modelo metodológico para monitorizar a elaboração do reote, da primeira revisão do PDM de Porto de Mós, tendo por base cinco perguntas essenciais às quais procurou dar respostas. Às perguntas, avaliar o quê, avaliar para quê ou porquê, avaliar como, quem avalia, avaliar quando, as respostas dadas constituem a informação de base neste processo, ou seja, a definição dos domínios de avaliação, a definição dos temas a monitorizar e os respectivos indicadores são o ponto de partida para a produção do reote e constituem os inputs para a implementação do sistema de monitorização do ordenamento do território, o SMOT. Todo este processo foi pensado para que os diferentes atores atualizem a informação pela qual são responsáveis. É aqui que a plataforma ArcGIS acrescenta valor ao disponibilizar ferramentas de trabalho que permitiram a criação de múltiplos procedimentos de recolha, tratamento e partilha de dados através do ArcGIS Online e do ArcGIS Enterprise através do WebGIS. As aplicações ArcGIS integram um conjunto de funcionalidades baseadas na localização que nos permitiram criar diferentes aplicações em função das entidades ou em função da especificidade dos dados a recolher, permitiram também receber informação georreferenciada de diversas fontes. A acrescentar a estas vantagens é de salientar a facilidade com que se conseguem criar as diferentes aplicações em ambiente agradável com pré-visualização imediata do aspecto. Outro fator que é importante e que contribuiu para a fácil disseminação das mesmas entre os diferentes intervenientes responsáveis pelo carregamento e atualização dos dados é o aspecto final das aplicações, muito agradáveis e de fácil perceção. Também a possibilidade de se poderem aceder a partir de diferentes dispositivos, quer seja um smartphone, quer seja um tablet ou um desktop, quer através do browser, impulsionou a procura destas soluções, havendo casos em que os próprios intervenientes nos pediram uma aplicação igual à do outro por já terem visto em funcionamento. No fundo, o uso das ferramentas permitiu recolher, colaborar, aceder e partilhar dados de forma segura, eficiente e de agradável utilização. Aqui temos o exemplo de duas aplicações de carregamento e atualizações de dados concebidas a partir de uma das diversas possibilidades disponíveis na Web App Builder. Por exemplo, a aplicação de edição, visualização de dados referente à área de localização empresarial de Porto de Mós, que permite consultar quais os lotes existentes, os disponíveis, os ocupados e por quais empresas, os lotes em construção e os projetados. Permite, em simultâneo, que a colega responsável pela gestão desta área edite cada um deles cada vez que se registarem alterações, sendo essa informação imediatamente refletida em todas as outras aplicações e relatórios. Neste caso, temos o exemplo de algumas aplicações desenvolvidas em Serveio 123 Fora ArcGIS. Este tipo de aplicação permitiu, por exemplo, no caso da rede social, criar um código de acesso por parceiro desta rede, para que cada um possa apenas aceder e atualizar os dados referentes à sua entidade. Este caso tem a especificidade de que cada instituição parceira na rede social fica responsável pela atualização anual dos dados, ficando também assegurada a monitorização pretendida neste domínio. Temos ainda como exemplo a aplicação Atividades Económicas, que foi utilizada durante o trabalho de campo para atualizar a caracterização e localização dos estabelecimentos comerciais existentes no Conselho. Neste caso, cada elemento da equipa que andou no terreno instalou a aplicação no smartphone e rapidamente atualizou os dados neste domínio. Outra aplicação a que se quer destaque é a aplicação de registro de processos de obras, em que, a juntar à localização geográfica, apenas se registra o número do processo. A localização fica disponível de imediato para análise técnica, com ligação à base de dados interna dos processos de obras. Todas as aplicações implementadas nos diferentes serviços e entidades fornecem de forma permanente eficaz à atualização dos dados, sob os quais é feita a gestão em ambiente ArcGIS Pro. Esta ferramenta tem a particularidade de, num só projeto, conseguir conter mapas e vários layouts, conforme podemos verificar no exemplo apresentado. Aliás, o exemplo apresentado expõe toda a potencialidade para a gestão de um projeto, como é este da monitorização do ordenamento do território, pois centraliza os mapas criados para todos os domínios de análise para a elaboração do layout. Além disso, dá-nos a vantagem de nos podermos facilmente ligar ao ArcGIS Online ou ao ArcGIS Enterprise e, assim, conseguir de forma rápida importar dados através do portal no catálogo. A mesma facilidade também se verifica a quando da publicação de dados no portal, com a possibilidade de configuração total das features e dos mapas web. A partir do momento em que foram articulados os procedimentos de carregamento e atualização dos dados por cada interveniente, é aqui, em ArcGIS Pro, que se organiza o processo de publicação e partilha de informação que constrói o SMOT. Em Ambiente ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, estabelecemos as regras de acesso às diferentes aplicações pelas diferentes entidades envolvidas. Criamos grupos de trabalho distintos, aos quais só é dada a permissão de editar e ou consultar os dados de que são proprietários. Neste ambiente é gerida a forma de partilha da informação, através da criação de webmaps e webapps. É também aqui que se procede à elaboração dos relatórios de análise que integram o REOT e alimentam o sistema de monitorização do ordenamento do território. Os relatórios referidos foram elaborados para cada um dos domínios em análise a partir do ArcGIS Operations Dashboards. Esta aplicação permitiu utilizar gráficos, medidores, mapas e outros elementos visuais para refletir o desempenho de cada domínio em tempo real. Permitiu visualizar os dados dos indicadores e apresentá-los de forma comparativa e percentual e de acordo com os objetivos estabelecidos, sempre de forma interativa e com controle dinâmico. A partir dos dashboards gerados, podemos retirar informação diferenciada em função das seleções que efetuarmos. Por exemplo, podemos selecionar a área pretendida no mapa, que de imediato se irá refletir nos gráficos e medidores existentes, assim como podemos selecionar uma barra de um gráfico e visualizar essa seleção no mapa e nos medidores. No entanto, estes relatórios gerados a partir de cada domínio, apesar de incrementar o dinamismo necessário para a monitorização pretendida, são temas avulso, analisados individualmente. Foi assim que surgiu mais um desafio à equipa. Como fazer chegar esta quantidade de informação aos decisores de forma compacta e simples? E assim nasceu o SMOT, Sistema de Monitorização do Ordenamento do Território. O SMOT resulta da utilização da aplicação ArcGIS StoryMaps, onde conseguimos reunir todos os relatórios com o texto explicativo para cada domínio e análise. Criou-se assim uma aplicação web convincente e fácil de usar, que consegue traduzir a dinâmica implementada na monitorização, pois toda a informação dos relatórios continua a ser a mesma que cada um dos intervenientes atualiza a partir da sua aplicação. Aqui temos o exemplo de uma página do SMOT interativo com a apresentação do dashboard relativo ao domínio de gestão urbanística, associada a um texto explicativo dos dados apresentados. Rapidamente, qualquer decisor consegue averiguar qual é a freguesia que registrou mais processos desde 2015. Outro exemplo é esta página do SMOT relativa à ação social, que nos mostra a relação entre o número e a capacidade dos equipamentos existentes e a população que deles usufrui, facilitando a identificação de carências a este nível no território. Esta página apresenta o exemplo dos alojamentos turísticos e identifica e indica a localização das unidades de alojamento turístico e o respectivo número de camas, permitindo identificar áreas com maior atividade turística. Facilmente conseguimos identificar vantagens da utilização da plataforma ArcGIS da ESRI, das quais destacamos a integração de diferentes tipos de dados e de diferentes origens, mapas fáceis de compartilhar e de incorporar em aplicações, aplicações aplativas e intuitivas aos utilizadores, aplicações direcionadas para o trabalho dos utilizadores, disponíveis em diferentes dispositivos, smartphone, tablet, desktops, capacidade de combinar mapas, contexto, imagens e conteúdo multimédia para criar aplicações web convincentes e fáceis de utilizar. Estas vantagens permitem incutir dinâmica ao processo de monitorização do ordenamento do território. Esta é a equipa com quem tive e tenho o privilégio de trabalhar, liderada pelo Presidente da Câmara, que nos deu liberdade técnica para alcançarmos o objetivo a que nos propusemos. Contámos com o espírito crítico e conhecimento dos nossos colaboradores externos, a Olga Prada da Plio e o Telmbras da Mashup e com a vontade de superação e capacidade de trabalho da equipa interna, liderada pela Helena Oliveira. Fomos sempre apoiados de forma profissional e com prontidão pelo nosso designer Norberto Afonso. Atualmente, o REOT encontra-se em fase de discussão pública e está disponível online a partir da página institucional do município, a consulta de todos os elementos do relatório e o SMOT. Para esta fase foi também criado um formulário de participação pública, desenvolvido em Servei 123. Consulte a informação em município.portodemos.pt Obrigado por assistirem à nossa apresentação.